De manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me vi a falta de você, saudades de você, saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê E quando você foi embora eu disse pra você, que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de ouvir, escute o que eu digo E o amor que eu te deixei, ele não vai te dar Mostra que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora em que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque ele faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixou na mão depois de ter dançado E aí ele realiza suas fantasias Se por isso é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me deu? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Vou só no carro no álcool Nada muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mágoa Coração em pedaço Obrigada por favor Meu amor me deixou Seu bonito é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor me deu? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Vou só no carro no tábua Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mágoa Sofrimento é mágoa Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool Vou só no carro no tábua Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mágoa Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Tá na hora de ir embora, né moçada? Ué, vocês tão gostando mesmo é das meninas, não é nada? O filho do Léo tem certeza Oi gente Meu abraço pessoal da elite de segurança aí, tá? Fez um bom trabalho, prefeito municipal aí Bacana também Hoje tá bom que até os movie aqui parou, né? Beleza É difícil, né? Eu canto esse negócio tudo aqui, tá? Se não puder cantar a gente enrola, né? Bora trabalhar então? Se eu chego às 11, ela nem dá atenção Mas chego de carro, vou pegar mais um milhão É só estacionar e ligar o meu solzão Um shampoo de gasolina Só pra pegar mais um milhão Eu vou mandar fazer pra mim Um shampoo de gasolina Vou andar de carro novo Só pra pegar mais um milhão Vamos beber, moçada Tá difícil, tá? Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber Até cair, vou beber Vou beber, vou beber Vou beber Se a mulher que eu não der uma chance de moda pra mim E sou deprimido E quase vencido com a solidão Pois a santa cara com bobas malas me deixou da mão Já não sei o que faço Já tô um bagaço de tanto beber Pra me consolar, vou voltar pro baixo horário e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber Vou beber, vou beber Até cair, vou beber Vou beber, vou beber Se a mulher que eu não der uma chance de moda pra mim Olha aqui no meio da casa E todo mundo tá bebendo Chegou a dança da latinha E todo mundo tá aprendendo A lata tá vazia E a galera tá no rua A latinha tá no chão E a menina vai por cima Oh, quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Amassa em cima dela Amassa em cima dela Amassa em cima dela Mas amassa em cima dela Amassa em cima dela Amassa em cima dela Amassa em cima dela Mas amassa em cima dela Já me disser que você é enrolada Que me comem, não gosta de pagar E no meu bar pra você abrir a conta Você bebeu e nunca me atrasou por lá Se bebe dinheiro você bebe da branquinha Se é piado você bebe cervejinha E no meu bar não aceita o amor Vai me pagar com o seu prano é quinto cor Se você não tem dinheiro, se você não tem outro Então me pague com o seu prano é quinto cor Se você não tem dinheiro, se você não tem outro Então me pague com o seu prano é quinto cor Se você não tem dinheiro, se você não tem outro Então me pague com o seu prano é quinto cor Se você não tem dinheiro, se você não tem outro Então me pague com o seu prano é quinto cor Alô, doutor, ele? Vai rasgando que eu vou costurando, tá? Bom demais da conta? Ainda tem dinheiro, né? Lascou Fala o que passou Fala o que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a linda Com o outro Pensando em mim Sigo com o outro A minha vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem vocês aqui, tá? E hoje eu morro na sua casa Que espere no mortão Coração desalmado Oh, mudão de solidão Eu juro que me arrependi Mas pra você perdoar Não aguento esta saudade E esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro linho A escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa A escuridão da noite E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo do, todo mundo do Mas a pegada é segura, vou mostrar como é que vai ser E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo do, todo mundo do Mas a pegada é segura, vou mostrar como é que vai ser E quem é que balança o povo? Por onde, onde faz, todo mundo pede mãe Todo mundo mexe, todo mundo pede mãe Minha pegada é segura, vou mostrar como é que vai ser E quem é que balança o povo? Vou chamar, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar Olhem com tudo na boca e pode começar a revolar Revolar, revolar, revolar E quem é que balança o ponto? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, na pegada é segura Vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o ponto? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo doido, na pegada é segura Vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Alô, Andressa Lutero, pessoal da comitiva aí Doutora Mello Larga essa celeste e vem pegar essas mulheres Que linda meu, olha a linda meu E elas são bem loucas, loucas pra beijar na boca Só coisa boa e se tu não vai morrer Larga essa celeste e vem pegar essas mulheres Que linda meu, olha a linda meu E elas são bem loucas, loucas pra beijar na boca Só coisa boa e se tu não vai morrer Se você é desses caras que passa a vida bebendo Nos botecos com os amigos, a mulherada só querendo Se liga, olha pro lado que o calderão tá ferendo Tem mulher pra todo mundo, só você que está perdendo Larga essa celeste e vem pegar essas mulheres Se liga, olha a linda meu E elas são bem loucas, loucas pra beijar na boca Só coisa boa e se tu não vai morrer Eu tenho um amigo que quer ser um novo al, um novo al, um novo al Eu tenho um amigo que quer ser um novo al, um novo al, um novo al, um novo al, um novo al Chega na festa, ele quer só tirar a onda Com as menina, um novo al, um novo al, um novo al, um novo al, um novo al Eu tenho um amigo que quer ser um novo al, um novo al, um novo al Parceiro, daqui a pouco eu vou chamar dois machos aqui pra dançar com seus meninos Mas tem que ser macho, tá? Se não dançar nada Não é machucado não, né? Né, Marlon? É você? Você não tá aguentando nada não, rapaz Eu acho, né? Bora dançar com o ro? A gente daqui a pouco já tá indo embora Que o pessoal do rodeio aí já Já tá mandando sinal aqui Vamos dançar mais um pouco? Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem, meu destreiro Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem, meu destreiro Primeira vez que eu vi Eu já me apaixonei Nesse seu corpo tem mel E me elimina, musei Sua daçura me fez Todo dia de querer Me encosto, viu? Me viciei em você E hoje eu vou beber Te lendo pra namorar Eu vou te pegar gostoso E fazer um tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá Amor que é bom, ninguém quer tá Amor que é bom, ninguém quer tá Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer tá Amor que é bom, ninguém quer tá Amor que é bom, ninguém quer tá Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer tá Tchá-tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá 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 Todo mundo quer amor dentro do seu coração Mas é pra retribuir, fica só dizendo não Tem que dar pra receber, essa é a realidade Quem quiser ter um amor tem que ter cumplicidade E é assim que se faz, que se adama não fica pra trás Amor quer por ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor quer por ninguém quer Amor quer por ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor quer por ninguém quer Meu Deus do céu, qual um dia que eu vou Alguém me avisa, me ajuda, por favor E vinte mais, a noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na minha cama Não sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheia de cerveja E o som do carro, só tomou essa cerveja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu fui parar? O sol rascando, já passou no meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém mentira Achei meu carro, dentro da piscina E o celular não me conta Daqui sim, o DJ passou E o quadrinho do Alain Ele está dando a ver as bordas do dia Já com remédio Preciso me amar E pelo anjeito a festa aqui não vai parar Mostra minha vida Poder adorada, dona dos seus beijos Volte aos meus braços E peça em seu peito Em nome do amor Serei seu marido Avante ao escravo O que você quiser O que eu não posso é continuar Nesse mundo de novo Sem você comigo A vida é que assim, tudo é solidão A noite é que assim, tudo é solidão A noite meu bem, meu pai Já não tem sentido Já não tem sentido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem o beijo seu Traga-me seu corpo Para os meus abraços Bate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Vamos fazer essa ideia de emoção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Vou embora, mas te leve No pensamento, onde vou Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Vou embora, mas te leve No pensamento, onde vou Esse é o nosso último encontro Não fique amorecida Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora E vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique amorecida Amanhã eu vou embora E vou sair da sua vida Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te leve No pensamento, onde vou Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te leve No pensamento, onde vou Pra te ver em outros braços Eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus Meu amor tem outro dor Pra te ver em outros braços Eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, vigo pavre Vou embora, mas te leve No pensamento, onde vou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Jesus Vou embora, mas te leve No pensamento, onde vou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado Moçada, obrigado a todos vocês, obrigado meu Deus. Obrigado Moçada.